Panna Cotta de leite de cabra, num tacho junto, 1 litro de leite de cabra, a pressão, 4 folhas de gelatina, 200 gramas de açúcar, açúcar baunilhado, 200 mililitros de nata por pressão, raspa de uma laranja, deixe ferver e depois acrescente uma abalagem de creme fresca, sirva em frascos e leve ao frio, até a hora do jantar.